Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. Na nossa companhia, nesta semana, um dos mais importantes publicitários da história brasileira. Uma pessoa que ajudou a construir uma indústria que hoje emprega mais de 30 mil pessoas. Estou me referindo a Roberto Dualib, sócio da DPZ. Dualib, é um prazer tê-lo aqui no Giro Business para discutir a indústria da publicidade e reinterar para o assinante da Band News a relevância da DPZ, uma empresa que hoje dita a regra do que é a indústria de comunicação e por onde passaram publicitários importantes como Oliveto, como Nizão Guanais, como Marcelo Serpa, por exemplo, que passando pela DPZ tiveram a oportunidade de construir seus grandes grupos. Dualib, mais uma vez, um prazer tê-lo no Giro Business. Muito obrigado, Sérgio. É uma oportunidade única estar na Bandeirantes com você. Eu vi essa empresa nascer. Eu era muito amigo do João Saad e do seu filho. Morava vizinho aqui. De maneira que, para mim, e para a minha carreira, é importante estar aqui. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado. Dualib, como em qualquer indústria, em qualquer segmento, existe um processo natural que é o processo de evolução. Isso se dá por questões contextuais que atendem diversas frentes, como, por exemplo, competitividade, concorrência, os meios de comunicação, enfim, até mesmo um dado que comentamos durante a semana, que é os novos hábitos dos consumidores. Eu queria, pontualmente, hoje, que você nos colocasse, Valido, como encontra-se a relação agência versus cliente, principalmente quando comparada à década de 60, onde, sem dúvida nenhuma, havia um romantismo e uma troca de valores e percepções diferentes do que é hoje. Bom, hoje, o grande fator, na verdade, é a busca do menor custo na produção de qualquer mercadoria para colocá-la ao alcance do maior número possível de pessoas e poder competir com os seus furiosos concorrentes. Na propaganda, o que aconteceu foi que, na década de 60, a gente conversava diretamente com o dono da empresa. E o dono da empresa criava um relacionamento de amizade, inclusive, com o publicitário. Essas empresas se ultra-profissionalizaram, também elas, e o relacionamento passou. Continua sendo um relacionamento de amizade, de respeito recíproco, mas a oferta de sugestões, etc., cresceu muito. Então, não é mais, não se conversa mais com o dono da empresa, conversa-se com o diretor de marketing, o diretor do produto. Não tem mais aquele romantismo, exatamente, do diretor de vendas, do gerente de vendas, do homem que começou levando um catálogo debaixo do braço e visitando loja por loja para vender o seu produto. Hoje, a venda também se dá muito mais por internet, por informações. Embora exista o esforço para vender, existe também a organização da demanda nos distribuidores. Isso mudou, evidentemente, porque o mundo mudou. Então, a gente tem que se adaptar, mas a essência continua sendo a mesma, a grande ideia. Quem tiver a grande ideia e souber executá-la bem, continua sendo procurado e cresce. Não há dúvida nenhuma. Mesmo que os outros ofereçam preços melhores, mas a grande ideia prevalece ainda. Quer dizer que, de fato, a percepção de valor ainda se dá pelo capital intelectual dos publicitários e não pelo contrato, a remuneração ou qualquer coisa com viés mais capitalista. Não. Aí eu diria que o capitalismo não dispensa inovação. Ao contrário, ele estimula a inovação. E o verdadeiro, digamos assim, liberal é aquela pessoa que sabe dar valor à inovação, à ideia emocionante, à grande ideia. Aquela ideia que vai vender melhor o seu produto e transformá-lo numa legenda, num mito para o consumidor. Agora, Dua Lívia, o fato da publicidade representar a marca, o nome e os valores de uma empresa não deveriam ser assistidos de melhor forma pelos empresários executivos, fazendo com que se resgata a presença do dono da empresa no dia a dia da campanha, da publicidade, ou seja, da relação com a agência? Olha, deveria ser, mas isso está muito baseado na intuição. Hoje, o pessoal, o bom profissional se baseia muito em pesquisas. Ele substitui essa sua intuição exatamente por dados, digamos assim, objetivos do mercado revelados, seja em pesquisas quantitativas, seja em pesquisas qualitativas. Roberto do Alívia, eu queria abrir uma sessão aqui no Giro Business, por questão da sua presença e da sua companhia, somado a isso, a sua experiência, e pedir para que você passasse aos assinantes do Band News, principalmente aos jovens assinantes do Band News, quais são os atributos que eles devem ter e atuar no mercado para conseguir obter o sucesso e se tornarem líderes nos seus respectivos segmentos, como de fato você o é. Não é fácil responder essa pergunta, é uma coisa que depende de tantos ingredientes e tão dinâmicos que não há uma fórmula a seguir. Mas há princípios básicos de ética, de busca incessante da originalidade, do respeito e da humildade em relação ao consumidor. Você conhecer o público ao qual você se dirige e desejar o bem dessa gente, o desenvolvimento de cada um, o enriquecimento de cada um, são condições essenciais para você exercer uma profissão, em primeiro lugar, com dignidade, em segundo, com uma boa remuneração, eventualmente, e em terceiro, com a satisfação profissional do dever cumprido. Roberto Dualib, muito obrigado. Exemplos que certamente se deram de forma prática na DPZ, que permitiu com que a DPZ, de fato, se tornasse uma das maiores agências de publicidade, não só em valor, mas também em criação, em residual e muito mais valores atribuídos aos seus clientes. Roberto Dualib, obrigado pela sua companhia durante toda a semana no Giro Business. Eu é que agradeço, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado a você. E você, assinante do Banjo News, continue acompanhando as colunas Giro Business, que em breve volta com muito mais.